Olá, interrompemos a nossa programação para voltar ao vivo a Porto Alegre, vamos acompanhar agora a inauguração do programa integrado socioambiental, cerimônia que tem a presença da presidenta Dilma Rousseff. Essa cerimônia marca a inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto Serraria, que é a última e principal obra do PISA, o chamado Programa Integrado Socioambiental. O Vino do Ipiranga, as margens clássicas, de um cobre largo, grande, retomante, e o som da liberdade, raios rústicos, livrou no céu da pátria nesse instante. Se o melhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com prazo forte. Em teu ser, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. O Mal Gramado, toda grata, o sol de salve, Brasil, o sol intenso, o mar e o rique, de amor e de esperança, derrame a desce. Sem teu formoso céu e sol de rique, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante viva a própria natureza, ex-penha o esporte, padre do cruzeiro. E o futuro espirma e sobe a desce. É terra adorada, entre outras milas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol é espantil, pátria amada, Brasil. Ouviremos agora as palavras de boas-vindas Do prefeito de Porto Alegre, José Fortunati Querida presidenta Dilma Rousseff Mais uma vez, é com muita alegria Que em nome da cidade de Porto Alegre Em meu nome, em nome da Regina, lhe damos as boas-vindas Cada vinda da presidenta Dilma tem nos motivado Tem mostrado essa relação maravilhosa Que o governo federal tem construído com os municípios brasileiros O que nós estamos percebendo em Porto Alegre Com tantas obras que incomodam a vida do Porto Alegrense Mas que vão mudar a cidade Elas todas são frutos desta grande parceria Que envolveu de uma forma muito direta A então ministra, chefe da Casa Civil E depois presidenta da República, Dilma Rousseff Então os agradecimentos que temos Em nome da cidade são inúmeros Mas não vou me alongar Mas já quero, presidenta Fazer um convite Um convite antecipado para mais uma inauguração Nós estamos aqui na zona sul da cidade No extremo sul E bem próximo daqui Em mais alguns dias Nós estaremos inaugurando uma outra obra Tão esperada quanto esta Certamente, porque diz respeito à área da saúde Que é a inauguração do Hospital da Restinga Esta obra também contou com a firme participação do governo federal Será um atendimento, certamente, dos melhores para a cidade Todo ele pelo Sistema Único de Saúde Então o convite está feito Para o seu retorno em breve Para que a gente possa colocar Este grande equipamento público Da área da saúde pública A serviço da população de Porto Alegre Especialmente dos moradores da Restinga E de todo o extremo sul Esta obra Todos nós estamos visualizando Faz parte de um grande projeto Chamado PISA Programa Integrado Socioambiental O PISA surgiu Exatamente Para combater Aquela velha máxima Que se apoderou do nosso cotidiano Que diz Porto Alegre está de costas para o Guaíba Por quê? Porque a partir da década de 70 Especialmente Com o crescente aumento da poluição Do esgoto cloacal Jogado diretamente no Guaíba As águas começaram a ficar poluídas E deixamos de frequentar Este importante lago, rio Tão fantástico para a nossa cidade Pois bem Há muitos governos Se discute de forma muito clara A concretização do PISA Nesse sentido Quero cumprimentar O ex-prefeito Olívio Dutra Em cujo governo Se discutiu o conceito Do PISA para Porto Alegre O então prefeito Hoje o governador Tarso Genro Onde esse conceito foi aprofundado Mas quero fazer uma homenagem muito especial Ao ex-prefeito José Fogás Porque indiscutivelmente A decisão Sobre O novo modelo A ser implementado Aqui na Serraria Foi decidido Não tenho dúvida E quem conhece E não vou entrar Do ponto de vista Da discussão estrutural Mas quem conhece A profunda decisão técnica Tomada Aqui Para que Este importante Estação de tratamento De esgoto Fosse construída Deve muito A decisão corajosa Tomada pelo prefeito José Fogaça E pelo secretário Presidente do DMAI Flávio Pressa Então a eles Indiscutivelmente As minhas homenagens Mas eu não posso Deixar De fazer um destaque Muito especial Porque faz parte Da vida cotidiana Dessa cidade Onde esta participação Ela é fundamental Para a discussão Do orçamento público E de todos Os investimentos Que são realizados Na cidade de Porto Alegre E por isso Eu quero Ao cumprimentar A minha querida Dona Gini Que aqui está na frente Conselheira mais antiga Do orçamento participativo Presidenta Nós estamos completando 25 anos No ano de 2014 Bodas de prata Para o orçamento participativo A Dona Gini A Dona Gini Em momento algum Desde o seu início Até o momento atual Deixou de participar De qualquer plenária Do OAP E do Fórum Regional Do orçamento participativo Como conselheiro e delegado Então a homenageia E pela homenageio Meus queridos delegados E conselheiros Que estão aqui conosco Porque esta obra Foi também discutida No seio Do orçamento participativo Da cidade de Porto Alegre É importante Que resgatemos isso Para demonstrar Que o OAP Discute pequenas obras É o Pavimentação comunitária E isto é feito De forma democrática A construção da creche Da unidade básica De saúde Mas discute projetos Estruturantes Como esses Que são fundamentais Para a cidade Eu vou rapidamente Minha querida Presidenta Dar alguns dados Importantes O PISA Programa Integrado Socioambiental Da qual esta estação Faz parte Ele Tem um investimento De 672 milhões de reais 672 milhões de reais Sendo que na parte Do saneamento básico São 479 milhões de reais 316 milhões Advindos de forma direta Da Caixa Econômica Federal Através desse financiamento Que o governo federal Se dispôs a conceder Somente esta estação Onde nós estamos Esta obra de engenharia Maravilhosa Foi um investimento De 146 milhões de reais Além Dos recursos investidos Pelo próprio DMAI Na compra de equipamentos São 12 quilômetros De emissários terrestres São 14 quilômetros De emissários subaquáticos Hoje ninguém mais enxerga Hoje ninguém mais lembra Da importância desses emissários Eram tubos Com 515 metros De comprimentos Tivemos que importar Essa tecnologia do Chile E com esta associação Entre uma empresa chilena E uma empresa brasileira Construímos esses dutos Em São Paulo Que vieram por alto mar Até chegar aqui em Porto Alegre São 139,5 quilômetros De redes coletoras Restinga, Cavalhada e Ponta Grossa Mais 5,5 quilômetros De interceptor De esgoto Uma estação De tratamento de esgoto Com capacidade De 4.100 litros Por segundo A informação Muito clara É de que esta É a maior obra Em volume De tratamento Do PAC Do Governo Federal É a maior obra Em volume De tratamento Financiada pelo PAC Do Governo Federal Isso demonstra Meu ministro Gilberto Oc Que indiscutivelmente Esta não é uma obra qualquer É uma obra Que vai permitir Que tratemos o esgoto Saltando dos 27% Do tratamento Que hoje a cidade realiza Para 80% Sendo 3% Do tratamento Feito na estação De tratamento Sarandi 50% Feito nesta estação Ou seja Um salto de 27% Para 80% Significa Que Porto Alegre Dá um salto De qualidade Na sua vida De forma fantástica Por isto Este momento Se torna Tão digno Tão tranquilo Tão grandioso Para todos nós Segundo Vamos gradativamente Devolver A balneabilidade Do Guaíba Esta balneabilidade Tão sonhada Por todos nós Poderemos voltar A tomar banho No Guaíba Com toda certeza Em Ipanema Em outras áreas Já tomamos Governador E prefeito Lívio Dutra Lami Há muitos anos Queremos Que a balneabilidade Volte Mas Há um outro componente Que também As pessoas Não enxergam Que é A água captada Pelo DEMAI Em pleno Guaíba Hoje Como a água Está contaminada Pelo esgoto Lá jogado O preço O custo Do tratamento Ele é extremamente Pesado Para que Para que a água Que chegue Nas nossas torneiras Seja esta água De qualidade Que eu bebo Na torneira Com toda a tranquilidade A partir do momento Em que Ampliarmos Para 80% Todo o tratamento Do esgoto A água Coletada Pelo DEMAI Será Muito mais Facilmente Tratada Com custo Menor E certamente Com a mesma Qualidade Que temos No dia de hoje Mas O PISA Não é somente Tratamento De esgoto Que por si só Já seria importante Faz parte do PISA Um investimento De 200 milhões De reais Em obras Sociais Construção De novas moradias Remanejamento De famílias Que se encontravam Morando Em condições Extremamente precárias Obras De infraestrutura Que foram feitas Nos bairros Para evitar Alagamento Entre outras Iniciativas Isto Com toda certeza Mostra Que quando O governo municipal Governo do estado Governo federal Trabalham em conjunto A coisa anda A coisa muda A coisa se transforma E se transforma Exatamente Para o bem Da população E é isso que nós Estamos fazendo aqui Marcando Um dia histórico Que indiscutivelmente Vai marcar A história de Porto Alegre Para o seu presente E para o seu futuro Muito obrigado Presidenta Dilma Que Deus continue Lhe abençoando Fará uso da palavra Neste momento O ministro das cidades Gilberto Hock Muito bom dia Presidenta Dilma Rousseff Um dia hoje De agradecimento E um dia De reconhecimento A um trabalho Conjunto De todos os governos Quero cumprimentar O governador Tarso Genro Quero cumprimentar também O prefeito José Fortunato José Fortunati E a primeira dama Regina Becker Quero cumprimentar aqui O ex-governador Primeiro ministro das cidades Olívio Dutra Olívio Dutra Quero cumprimentar aqui José Fogaça Ex-prefeito de Porto Alegre Quero cumprimentar O senador Henrique Paim O ministro Henrique Paim É que ontem vindo São muitos Paim Então Quero Quero cumprimentar aqui O ministro Henrique Paim E o senador Fernando Paim Paulo Fernando Paim Então Que aprendemos ontem Quero Paulo Renato Tá bom Eu quero cumprimentar aqui Todos os deputados federais Aqui presentes Assis Melo Mendes Ribeiro Henrique Fontana Renato Mullen Quero cumprimentar O presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre Professor Garcia O senhor Oswaldo Garcia Secretário Nacional Saneamento Ambiental Flávio Presser Diretor-Geral do Demai Quero cumprimentar em nome De todos Da Caixa Econômica O superintendente da Caixa Aqui presente Rubem Danilo Os deputados estaduais Paulo Odoni Adão Vila Verde Senhoras e senhores Eu não vou me ater aos números Porque o prefeito Fortunati Já os falou Da importância Eu lendo um pouco Sobre a questão do saneamento No Brasil e Porto Alegre Nos remontamos aí aos anos de 1800 Quando começa-se de alguma maneira A coleta dos esgotos residenciais No país e na cidade de Porto Alegre Naquela época Como até bem pouco tempo atrás Esgoto era coletado Sobre diversas formas Através eventualmente de carroças Depois através da própria tubulação E jogado em natura Nos nossos rios E aqui particularmente no Guaíba Esse comportamento Ele passou durante muitos anos No país A ser uma prática Onde A questão do abastecimento de água Era dada uma importância muito maior Do que a do esgotamento sanitário Hoje temos no país Mais de 90% 95% Em alguns lugares 100% Do sistema de abastecimento De água tratada Atendendo a nossa população Com relação ao esgotamento sanitário Temos uma grande Luta E um grande trabalho Ainda a ser feito Hoje Aqui em Porto Alegre Uma cidade que Há algum tempo atrás Se colocava Numa posição Boa Como 38ª Colocada No Brasil Em todas as cidades Brasileiras No tratamento Do esgoto Nós temos certeza Que esta obra Vai fazer com que Haja um salto Não só Da posição De classificação Da cidade de Porto Alegre Mas também Que nós tenhamos aqui Um investimento Que possa Cobrir Praticamente 80% De toda a cidade Nesse momento Com um sistema De tratamento De esgoto O sistema de coleta Se diferencia Do tratamento Pelo simples motivo Desse local Onde nós estamos As coletas São muitas Mas o tratamento Ainda é Aquilo que Precisamos avançar Então hoje Aqui Para encerrar Presidenta Dilma Eu acho Que não somos nós Apenas Que vamos agradecer A esse trabalho Que começou Talvez em 2005 2007 Com algumas decisões Aqui temos Algumas gerações De gestores públicos Mas com certeza Nossos filhos E as futuras gerações Elas vão agradecer O trabalho Que está sendo entregue Hoje aqui Mas que iniciou-se Há cerca de 10 anos Atrás Com os projetos Então hoje aqui Eu quero deixar Os meus parabéns Ao povo do Rio Grande do Sul A cidade de Porto Alegre Aos porto-alegrenses Porque este é um exemplo De um trabalho conjunto Que não pensa só No momento atual Mas aqui Está sendo entregue Uma obra Para os próximos 30 anos E de outras gerações Parabéns a Porto Alegre Parabéns a todos Que fizeram isso E muito obrigado Presidenta Dilma Rousseff Pela sua atuação Obrigado Convidamos para fazer uso Da palavra O governador Do Rio Grande do Sul Tarso Genro Excelentíssima senhora Presidenta da República Companheira Dilma Rousseff Excelentíssimo senhor Desministro de Estado Gilberto Occhi Henrique Paim Que nos honram com a sua presença Estimado Companheiro Governador do Estado Olívio de Oliveira Dutra Que nos honra também Com a sua presença Nobre senador Paulo Paim Estimado prefeito José Fortunati E a Regina Becker A primeira dama Saúdo o prefeito Fortunati E a primeira dama Regina Com todo o afeto Com todo o respeito Que caracteriza As nossas relações De trabalho Aqui em defesa Do Rio Grande De Porto Alegre Senhores deputados federais Nobres deputados federais Assis Melo Mendes Ribeiro Henrique Fontana Renato Molle Senhor Ex-prefeito De Porto Alegre José Fogaça A quem cumprimento Com efusão E com respeito Pelo trabalho precedente Que também realizou Muito fortemente Para esse projeto Senhor Presidente Da Câmara Municipal De Vereadores Vereador Professor Garcia Nobres deputados estaduais Secretários Senhor Diretor Geral Do De Maio Flávio Presser A minha saudação 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 Saudando-os Reverenciando a dona Geni A dona Geni É uma figura Que acompanha O orçamento participativo Desde o primeiro dia Desde que foi instalado A partir do governo Do ex-prefeito Olívio Dutra Depois do nosso governador Oportunidade em que Eu exercia A vice-prefeitura E a secretaria De governo De Porto Alegre Sem a menor sombra De dúvida Os investimentos Na cidade de Porto Alegre Isso foi reconhecido Aqui pelo prefeito José Fortunati Não teriam Esta racionalidade Estratégica Que tem Para combinar A qualidade Geral De vida Da cidade Combinada Com a defesa De uma boa vida De uma vida Satisfatória De uma vida Equilibrada E digna Para aqueles Que estão Na base Da sociedade Eu me lembro Quando pela primeira vez Discutimos Uma grande obra Para a cidade Que depois foi implementada Dentro dos nossos governos Inaugurada No governo Fogaça Que foi a terceira Perimetral Onde nós colocamos No conselho Do orçamento Participativo E a senhora Estava lá Dona Geni Se o conselho Do orçamento Participativo Aceitava Que nós Fizéssemos Um grande Endividamento Um endividamento Sadio Mas um grande Endividamento Para a construção Da terceira Perimetral E o conselho Do orçamento Participativo Disse naquele Momento Esta é uma obra Que não é só para nós Das vilas É para toda a cidade Portanto, prefeito Pode encaminhar O financiamento E vamos fazer A terceira Perimetral Sem a menor sombra De dúvida Esta obra Que está aqui Se inscreve Nesta visão De cidade Participativa Ativa Nobre cidade Que incorpora No projeto Político De desenvolvimento Todos os setores Da sociedade Talvez Nenhuma obra Simbolize Tão fortemente Esta obra Aqui Pelos reflexos Que terá Na vida De futuras gerações Mas a mim Compete Fazer uma Lembrança Presidente Nesse momento Para homenageá-la Homenageando Prefeito José Fortunati Prefeito Olívio Prefeito Fogás Nós vivemos Num momento Hoje Em que As funções Públicas Do Estado Estão sendo Impugnadas Em todas As latitudes Momento Em que As funções Públicas Do Estado Estão sendo Observadas Por determinados Setores Políticos E por determinados Setores Também Da imprensa Com um olhar Negativo Esse olhar Negativo Não reconhece A importância Que tem o Estado Na indução De grandes investimentos Como esses investimentos Que estão aqui Eu quero lembrar Senhora Presidenta Para homenageá-la E homenagear O Presidente Lula Que nos últimos Treze anos No mundo Foram extintos Sessenta e quatro Milhões De empregos Mesmo Período Que aqui No Brasil Se criou Mais De dez Milhões De empregos A presidenta Me corrige Mais De vinte Milhões De empregos Aqui no Brasil Isso significa Olhar a sociedade A partir De uma ótica Diferente De uma ótica Meramente Interessada Na Igidez Financeira Do país A igidez Financeira Do país Que a senhora Tem mantido Com qualidade Com severidade Técnica E com visão Desenvolvimentista Ela interessa Quando Esta severidade É repartida Nas suas bonanças Para o conjunto Da sociedade E particularmente Para melhorar A vida Daqueles que estão Na base Da sociedade E que precisam De políticas públicas Para promover O seu bem-estar E o bem-estar Das suas famílias Portanto Presidente Receba Aqui do Governador De Estado Mais Este reconhecimento E esta homenagem Esta obra É uma obra Que significa Toda a saúde Da relação Federativa Que vem Das comunidades De base Do orçamento Participativo Passa pela Prefeitura Passa pelo Governo do Estado E chega Nas mãos firmes Condutoras Do projeto De desenvolvimento Do nosso país Que hoje Está Nas suas mãos E que vai Continuar Muito obrigado Neste momento Convidamos A presidenta Da república O governador Do Rio Grande do Sul O ministro Das cidades O prefeito De Porto Alegre E o diretor Geraldo Demai Para descerrarem A placa De inauguração Do sistema De esgotamento Sanitário Da ponta Da cadeia Obrigado Com a palavra Neste momento A presidenta Da república Dilma Rousseff Bom dia Para todos vocês Queria cumprimentar Aqui O nosso Governador Do Rio Grande do Sul Tarso Genro Cumprimentar Esse Grande prefeito José Fortunati E a minha querida Amiga Regina Becker Queria cumprimentar Também O nosso Inesquecível Governador Do Rio Grande do Sul Olívio Dutra O ex-prefeito De Porto Alegre José Fogaça É Um imenso prazer Estar aqui Com quatro Ex-prefeitos De Porto Alegre José Fogaça Fortunati Agora prefeito E os dois Ex-prefeitos Olívio E Tarso Genro Então estamos aqui No momento Com quatro Prefeitos Queria cumprimentar Também o ministro Das cidades O Gilberto Roque O ministro Da educação Henrique Paim E o senador Paulo Paim E nós Viemos no avião Discutindo O que eles Podiam escolher Entre Paim 2.0 E Paim 4G Qual seria 4G E qual seria 2.0 Os deputados federais Assis Mello Henrique Fontana O querido Mendes Ribeiro O Renato Melling Cumprimentar O presidente Da Câmara Municipal O vereador Professor Garcia Cumprimentar O vice-presidente Da Fiergs Cláudio Biar O secretário De Saneamento Ambiental Do Ministério Das Cidades Oswaldo Garcia Dirigir um cumprimento Todo especial Ao diretor-geral Do DEMAI O Flávio Plesser Ao cumprimentá-lo Cumprimento Todos os funcionários Do DEMAI Cumprimentar A conselheira Desculpa gente A conselheira Do orçamento Participativo A querida Geni Pinto Machado Queria também Cumprimentar Os senhores jornalistas As senhoras jornalistas Os fotógrafos E os cinegrafistas Aqui presentes Primeiro eu quero dizer Que é sempre Para mim Um grande prazer Estar aqui Em Porto Alegre Sempre que eu estou Aqui em Porto Alegre Eu me sinto Em casa E Aproveito Para fazer Algumas reflexões Duas coisas Chamam atenção Aqui nesse momento Primeiro Porque houve Um tempo No Brasil Em que ninguém Queria priorizar Investimentos Em saneamento Primeiro Porque é uma obra Enterrada Ela não é Visível Ela só é Sentida E ao mesmo Tempo Houve um momento Em que Não se tinha Recursos Para fazer Grandes obras E uma coisa Empurrava a outra Incentivava a outra E como era obra Enterrada E não tinha Recurso Isso não se fazia Para vocês Terem uma ideia Eu me lembro No início De 2004 Para 2005 Que Nós estávamos Discutindo Investimento Em saneamento No Brasil Porque Acreditávamos No governo Lula Que isso seria Importantíssimo Naquela época No Brasil No Brasil inteiro Se discutia 500 milhões de reais Hoje Uma obra Na cidade de Porto Alegre Investe-se Algo similar a isso Em torno de 600 milhões de reais Vocês vejam Vocês vejam Que Os motivos Pelos quais Essas obras Não eram realizadas Era obviamente Não porque Os prefeitos Os governadores Não quisessem Ou porque o governo federal Não desse atenção Mas certamente Era porque Os investimentos Na área de saneamento Não eram também Priorizados Hoje Nós estamos Num momento Diferente E aí eu quero Saudar essa parceria Porque eu acho Que essa parceria É Uma conquista Democrática E republicana Do Brasil A parceria Entre a prefeitura O governo do estado E o governo federal Que permite A realização Dessa obra Que muda A posição Da cidade Em relação A si mesma E ao Guaíba Eu fui Secretária Municipal Da fazenda E a gente De fato Não tinha Dinheiro Para fazer Uma obra Dessas Depois Eu assisti O esforço Do então Prefeito Olívio Dutra E depois Do governador Olívio Dutra Na busca De soluções De saneamento E obviamente Olhando A grande Porto Alegre Que era a maior Concentração Da população Gaúcha E em todo Aquele momento Uma coisa Que foi dita Pelo Fortunati Eu me lembro Perfeitamente A gente Dizia A cidade Está de costas Para o Guaíba A cidade Não olha O Guaíba E eu quero dizer Que essa é uma obra Que olha Para o Guaíba É verdadeiramente A obra Que leva em conta A importância Do Guaíba Porque todas As populações Todos os povoamentos Buscam O lugar Que tem água Porque água É o princípio Da vida Coletiva E da vida Individual Então Esse momento É o momento Que vai ficar Marcado Eu acho Que na história De Porto Alegre Porque passar Junto com as outras Obras realizadas Como é o caso Da estação Lá de tratamento Do Sarandi Com essa estação De tratamento De serraria Passa a cobertura De esgoto De Porto Alegre De 27 Para 80% É um salto Extremamente importante E aí ele é importante Porque Significa Algo que a gente Sempre falava E continua falando E vai falar Sempre Saneamento É igual A melhoria Na saúde Pública Saneamento É menos Mortalidade infantil E mais Qualidade de vida Saneamento É para as pessoas A obra Física Está enterrada As consequências Desta obra Elas atingem A vida De cada um Dos moradores Dessa cidade As condições De vida Por isso Saneamento É tão importante Por isso Que nós temos Esse compromisso Com Porto Alegre Com Rio Grande do Sul E com o Brasil Hoje O governo federal Investe Em torno De 33 bilhões De reais Em obras De água E esgoto Sem contar Com os demais Investimentos Em drenagem E em outros processos Contenção de barragens E outros processos Como eu estava dizendo Isto é algo Muito importante E esse Momento aqui Ele significa Um caminho Que o Brasil Terá necessariamente De percorrer Que é o caminho Do investimento Na qualidade De vida Da sua população É fato Que nós Nos últimos anos Tiramos Mais de 42 milhões De pessoas E elevamos Essas pessoas Para uma renda De classe média Isso é fato É fato Que 36 milhões De brasileiros Dos quais 22 milhões Nos últimos Três anos Saíram da população Pobreza extrema É fato É fato Que nós criamos Mais de 20 milhões De empregos Se olharmos Do início Do governo Lula Até hoje Que é o momento Da mais grave Crise econômica Internacional Enquanto o resto Enquanto o resto do mundo Reduzia o número De empregos É fato Que só Nos últimos Anos Os do meu governo Nós geramos 4 milhões E 800 mil E 800 mil Empregos com carteira Assinada Agora Todas essas pessoas Que melhoraram De vida Que tiveram Um A primeira Pela primeira vez Oportunidade Para consumir Algumas Alguns serviços E alguns bens Que não tinham Como consumir Essas pessoas Vão querer Cada vez mais Serviços públicos De qualidade E o saneamento É um deles É um deles A consciência Das pessoas Aumenta também Quando aumenta A sua renda Terão Mais Mais Demandas Mais Interesses Novas E Mais Extensas Expectativas Ter saneamento Básico É algo Que os 200 milhões De cidadãos Que vivem Nesse país Não podem Abrir mão Por isso O governo Age no sentido De investir Em saneamento Como age No sentido De investir Em melhorias Na área De habitação Que é a questão Ligada Mais Fortemente A vida Urbana Onde morar Onde se Proteger Onde ter Seu canto Daí O programa Minha Casa Minha Vida Outro programa Que implica Também Na questão Urbana E que nós Temos uma Parceria Importante Aqui Com o prefeito E com o governador Diz respeito A mobilidade urbana A metrô São esses Os três Componentes De uma reforma Urbana No Brasil Saneamento Transporte Coletivo Coletivo E habitação Sem eles Não melhora A vida Das cidades Brasileiras Por isso O nosso maior investimento Hoje É Em habitação É onde O maior volume De recursos públicos É investido 200 bilhões De reais Em um programa Individual Que eu chamo Num programa Específico Hoje nós Temos 2 milhões E 750 mil Moradias Dos quais 1 milhão e 600 Entregues Isso no meu período Porque no período Do presidente Lula Final de 2009 2010 Nós lançamos Um milhão Então Do Minha Casa Minha Vida Um Somado com dois São 3 milhões E 750 mil Agora veja você Fortunati Aqui em Porto Alegre Mas Em todo Rio Grande do Sul Esse programa Minha Casa Minha Vida Ocorre São 145 mil Moradias Entregues Aqui No Rio Grande do Sul E 79 mil Contratadas E outros Processos A contratar Até o final do ano Quando eu Destaco A questão Da moradia Da mobilidade Urbana Eu Também Destaco Algumas Obras Que nós Realizamos E que eu Acho Que vai Mudar Junto com Outras Que nós Faremos A situação Aqui Dessa Região Do Brasil E do Rio Grande Do Sul A nossa Querida Porto Alegre E Com impacto Em todo O Estado Eu Queria Me referir A rodovia Do parque Que foi Concluída Mas eu Estou falando Na rodovia Do parque Só para Entrar Na questão Da ponte Do rio Guaíba É só um Caminho Só um Caminho Eu Que morei Aqui Que vivi Aqui A maior Parte Da minha Vida Sei A importância Da rodovia Do parque Mas eu Sei Mais Mais ainda A importância Que tem A ponte Do Guaíba Porque eu Sei O que É ficar Esperando O vão Levantar E descer Eu sei Qual é A importância Dessa ligação Com todos Com toda A região Sul Do estado E como Presidenta Eu sei Ainda mais A importância Para o Brasil Do porto De Rio Grande De todos Os estaleiros Que estão Sendo construídos Aqui no estado Do Rio Grande do Sul Daí porque Eu quero dizer Que hoje Nós temos Uma parceria Uma grande parceria Do governo federal Com o governo Do governador Tarso Genro E com O prefeito Fortunati Todos os demais Prefeitos Desse estado Porque Essa é uma Relação É uma Relação Republicana E daí Eu concluo Dizendo Para vocês Nós temos Sim Grandes desafios No Brasil O Brasil Hoje Tem uma Situação Em relação Ao resto Do mundo De baixa Vulnerabilidade Nós Acumulamos Sim 378 Bilhões De dólares De reserva Nós Mantemos Sistematicamente Um olho E um controle Na inflação Mesmo quando Devido a seca Que ocorre No sudeste E a chuva Torrencial Que ocorre No norte Do Brasil E a seca Que tem Que graças a Deus Parece que estamos Saindo dela No nordeste Nós tivemos Impactos Em alguns Produtos alimentares Mas é importante Olhar Primeiro Que isso É momentâneo E segundo Que tem Produtos Que enquanto Alguns sobem Outros caem E que a inflação Nós iremos Controlar Sistematicamente E tem Outros dados No mundo Poucos Países Tem a Relação De endividamento Que o Brasil Como país Tem A nossa Dívida líquida Sobre o produto Interno Bruto É de 33,8% É uma Das mais Baixas Do mundo Portanto O Brasil Também Tem Robustez Fiscal Mas sobretudo Nós Jamais Enfrentamos A crise Às custas Do trabalhador Ou do Empreendedor Nesse Período Nós Reduzimos Reduzimos Sim Impostos E é interessante Que Muitas Vezes No Brasil Você É Como diz O povo Brasileiro Muitas Vezes Você É criticado Por ter O cachorro E outras Vezes Por não Ter O mesmo Cachorro Esta É uma Crítica Interessante Que acontece No Brasil Então Eu quero Dizer Para Vocês Que Nós Reduzimos Sim Impostos Principalmente Sobre Sobre A folha De pagamentos Porque Era uma Forma De melhorar A produtividade Do trabalho Reduzimos Sim E era Necessário Nós Fizemos Políticas De sustentação Do investimento Sim Fizemos Políticas De expansão Da infraestrutura Sim Porque Um projeto Financiado Não é Financiado A qualquer Taxa Tem de ser Juros Mais baixos Prazos Mais longos Porque Senão O prefeito Fortunati Ou o governador Tarso Gerro Não conseguem Pagar Então Montar Uma estrutura De financiamento Adequada Para investimento Em infraestrutura É condição Indispensável Para esse Investimento Em infraestrutura Sair Não é Possível Criticar Simultaneamente Por Não fazer Projetos Para melhorar Saúde Pública E criticar Investimentos Em saneamento Não é possível Não fecha A equação No Brasil Tem de fechar E aí A responsabilidade De cada um De nós Tem de aparecer E eu Vou Encerrar Me referindo Aqui A um Caso O aeroporto De Porto Alegre E a copa Do mundo O aeroporto De Porto Alegre Com a expansão E a melhoria Do terminal Dois Que era aquele Terminal antigo Que agora é um Terminal novo Junto com o Terminal novo Que agora chama 1 Os dois Terminais Eles dão Conta de sobra Da copa Mas Eles não Dão conta De um fato Fundamental Que ocorreu No Brasil Que é Que a população Brasileira Que antes Não entrava No aeroporto Nem tomava Um avião Agora Entra no aeroporto E toma o avião Essa expansão Essa expansão Nós estamos De olho nela Porque A taxa De crescimento De pessoas Que procuram Procuram avião Ela é Bastante significativa Para vocês terem Uma ideia Hoje no Brasil 100 milhões De passageiros Utilizam Ao ano Esse sistema De transporte Então Muito bem Nós temos Um planejamento Para o aeroporto De Porto Alegre Porque ele tem De se expandir Olhando Justamente isso Porque vai crescer Vai crescer Cada vez mais Essa expansão E quero dizer Para vocês Que olhamos Duas coisas A expansão Do aeroporto Existente E A eventual Necessidade De outro aeroporto Isto é algo Que tem a ver Não com Copa do Mundo Tem a ver Com Nossa Situação Concreta A mesma coisa Eu vou dar Outro exemplo Aeroporto de Brasília Nós vamos Entregar O Piersul Agora O Piersul Dá com sobra Para a Copa Mas nós temos De aligerar Porque cada vez Mais A cada ano Mais gente Busca o aeroporto E por isso Nós temos De expandir A obra Então Nessa história De preso Por ter cachorro Criticado Por ter cachorro E criticado Por não ter o cachorro O que eu estou explicando Para vocês É o seguinte As obras Rigorosamente falando Atendem a Copa Mas elas não são Para a Copa Elas são Para o povo Desse país Para o povo Desse estado E aí É aquilo Quando a gente Vai dar uma festa Na casa da gente Você dá uma melhorada Na casa Quando Vai ter o casamento Você pode dar Até uma ampliada Na casa Mas Todos os benefícios Ficam Para quem mora Na casa E é isso Que acontece Conosco Muito obrigado E após a inauguração Desta obra Da estação De tratamento De esgoto De serraria Em Porto Alegre A presidenta Dilma Rousseff Vai participar Daqui a pouco Da formatura De alunos Que fizeram Cursos do Pronatec O Programa Nacional De acesso Ao ensino técnico E emprego Também Na capital gaúcha E nós podemos voltar A qualquer momento Com outras informações Continue com a gente Aqui na NBR A TV do Governo Federal Desta Küsset A TV do Governo Federal A TV do álculo A TV do Governo Federal